Fala galerinha! Mais um vídeo pra vocês, diretamente do Chile, diretamente da rodovia W351 É galerinha, W351 é o nome da rodovia, beleza? Vem comigo e vamos lá! Fala galera, beleza? Estamos diretamente da ilha aqui no Chile, sul do Chile Estamos chegando pra fazer o carregamento e quero convidar vocês a me acompanhar nessa viagem, né galera? Não consigo viajar sozinho, então preciso que vocês estejam comigo Olha as imagens belíssimas desse lugar Rodovia W351 com excelente asfalto, excelente pavimentação, né? Estamos chegando na cidade de Quente, ou comunidade de Quente Ali no pórtico ele dizia Comunidade Comuna de Quente Então, não sei se chega a ser uma cidade, eu acho que é como se fosse um distrito, né? Alguma coisa assim Galera, todas as casas aqui de madeira, não existe casa de material, tijolos, essas coisas não existem Gente, não vi nenhuma até agora Lugar belíssimo, incrível, incrível mesmo, muito bonito, galera Olha o marzão lá embaixo, acho que vocês estão conseguindo ver Olha o marzão lá embaixo Na verdade ali é uma enceada, né? No meio das ilhas Descei devagar, estou descendo rápido demais, galera O que me lembra Floripa, galera Porra, me lembra Floripa Lugar top demais Nós temos no Brasil, temos lugares maravilhosos também, né? Mas estamos em Quente Quente, Quente, acho que é isso aí, como é assim que se fala Dentro do Chile, no meio do Pacífico Lugar top das galáxias Estou impressionado com as belezas daqui Olha aí, galera E ali já está o frigorífico que a gente vai carregar Fica bem na beira do mar ali, ó Bom, aqui para a direita seria a cidade, talvez É isso mesmo E nós vamos seguir reto aqui Porque o frigorífico, já tem um caminhão ali É aqui o frigorífico Chegamos em Quente Quente 2, a de dizer A plaquinha Tem que comer um peixe por aqui também, né, galera? Comer um peixe lá na... Lá onde nós lavamos a carreta Acho que é aqui Aqui mesmo Para os carros saírem Para nós poderíamos entrar Vamos ser educados E agora? O que eu faço? Sigo para lá ou sigo para cá? Temos que estacionar por aqui, galera Um estacionamento aqui Vamos colocar do lado daquele caminhão ali Vamos ir a pé Aqui é o pátio do estacionamento do negócio Vou deixar do lado desse aqui Não vai ter como fazer a volta lá mesmo E é isso aí, galerinha Mais um vídeo para vocês Chegando em Quente Vamos aliviar a situação E já voltamos Bom, galerinha Mandaram Já vamos entrar Agora o problema é Para nós sairmos aqui De frente não dá Eu acho que até dá Fazer balão Isso aí é rápido E aí É E aí E aí E aí Saindo de ré então, nós podemos entrar lá. Vamos lá. Só seguir? Então mandou eu seguir, ali está já as docas. Não sei onde é que as docas estavam, por isso... Eles estão passando um produto ali, galera... Está tendo uma infecção... Eu não lembro o nome agora. Estou aqui no Chile. Uma doença, é. Então eles estão passando esse produto nos pneus por onde a gente passa, né? Por isso todo o cuidado é pouco. Vocês nos acompanhando dentro do frigorífico. Não sei se pode filmar, mas a gente está filmando. Deve ser por aqui. O dia tem o caminho estacionado. Esperar o pessoal passar aí para a gente poder estacionar. Estão fazendo uma... Estão fazendo... Estão fazendo... Estão fazendo... Estão fazendo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera, então estamos estacionando, estamos estacionando, fazendo manobra, a câmera da frente tem nova bateria, e a gente só está com esta agora. Tchau, tchau. Galerinha, vamos nos pedindo por aqui, Deus abençoe até dar uma na sua casa, no seu lar, vamos para o carregamento, beleza? Um abraço e fui.